Estudo Bíblico 10 A Nova Terra Todos nós almejamos veementemente um mundo de paz, sem ódio e rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Estamos cansados de tantas dores e sofrimentos. Por isso, hoje vamos parar um pouco para meditar e aprender como será a vida na Nova Terra. Quem serão os seus habitantes? Quais serão as atividades dos salvos? Jesus diz, Vou preparar-vos lugar. O céu é um lugar real. Hebreus 11, verso 10 Hebreus 12, diz que Abraão, um dos heróis da fé, Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 13, verso 14, diz que na verdade não temos aqui cidade permanente, Mas buscamos a que há de vir. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, Jamais haverá memória delas. Como será a terra renovada? E qual será o nome de sua capital? Apocalipse, capítulo 21, verso 2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A Nova Jerusalém é a capital da nova terra. O capítulo 21 de Apocalipse descreve as características da cidade santa, Cercada de muros adornados com pedras preciosas. Em cada lado da cidade haverá três portas, Onde estarão escritos os nomes das doze tribos de Israel e dos doze apóstolos. A cidade será de ouro. Do trono de Deus e do cordeiro sairá o rio da vida, Brilhante como cristal. No meio de sua praça estará a árvore da vida. Quem são as pessoas que entrarão nesta linda e santa cidade? Em Apocalipse 21, verso 27, encontramos a resposta. Nela, nunca, jamais, penetrará coisa alguma contaminada, Nem o que pratica a abominação e mentira, Mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. O livro da vida registra o nome daqueles que aceitaram a Cristo E que demonstrarão publicamente sua decisão através do batismo. O que nunca mais teremos na nova terra? Apocalipse 21, verso 4, afirma Que não haverá morte, luto, pranto e dor. Isaías 35, revela o sonho de Deus para seu povo Que finalmente se cumprirá na nova terra. Ali não haverá cegos nem aleijados. Não haverá mais tristeza e a alegria será eterna. Em Isaías 65, verso 19, lemos que E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Muitos imaginam a nova terra como um lugar monótono e sem atividades. Isaías 65, versos 21 a 24, descreve as atividades dos salvos. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de paude, nem terão filhos para calamidade, Porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Grande parte de nossa alegria na nova terra será obtida através de relacionamentos. Teremos uma vida de envolvimento em atividades de lazer intensa. A vida dos animais também será restabelecida. Isaías afirma que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, E o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A vida na nova terra será semelhante a que Adão e Eva viveram antes da entrada do pecado. Após os mil anos, a terra será renovada e os salvos viverão nela. Quando irão eles para Nova Jerusalém para adorarem a Deus? Em Isaías 66, versos 22 a 23, encontramos a resposta. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado teve sua origem em um mundo sem pecado, E continuará a existir por toda a eternidade. Para quem Deus preparou essa cidade? Em 1 Coríntios 2, verso 9, encontramos a resposta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou a nova terra para aqueles que o amam. A cada dia, devemos amar a Jesus e procurar fazer a sua vontade. João 14, verso 15, apresenta a marca daqueles que amam a Jesus. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Jesus foi enfático a esse respeito quando afirmou em Mateus 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Deus, para estarmos na nova terra, temos que amar Jesus de todo o coração. Deus, em sua infinita misericórdia, proverá um lar eterno para os inimigos e em um ambiente perfeito para a vida, alegria, amor e aprendizado eternos em sua presença. Pois o próprio Deus habitará com seu povo. O sofrimento e a morte terão passado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Bem-vindos desde já, pela fé, a esse novo lar. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve estaremos com Jesus neste novo lar. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado.